Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dicas e Curiosidades. E no vídeo de hoje eu vim trazer sete ideias de amuletos baratos e poderosos para atrair sorte em 2022. Bom, então gente, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente do que eu tô gravando aí de ideias, de organizações, decorações. Mas eu achei bem importante trazer esse conteúdo aqui para o canal para ajudar vocês a terem boa sorte nesse ano aí de 2022. Lembrando que os dois últimos anos aí foi bem complicado, espero que esse ano mude para melhor. Então vamos lá conferir quais são esses amuletos da sorte, gente. Bom, então o elefante, gente, os símbolos de elefante, né, são famosos por atrair boa sorte. E essa simbologia vem da mitologia indiana, onde este animal é considerado um deus sagrado. O Feng Shui, né, a técnica, recomenda ter este símbolo em casa com a tromba para cima, pois assim ele dispersa toda energia de boa sorte e fortuna pelo ambiente. Bom, outro amuleto de sorte é a mão Ansa ou a mão de Fátima. Então Ansa ou Ansa é uma palavra de origem árabe e significa cinco, né, na tradução literal para a língua portuguesa, em referência aos cinco dedos da mão humana. No budismo, por exemplo, o Ansa é conhecido por Abayamundra e é utilizado para afastar a sensação de medo. O significado do filtro dos sonhos para atrair sorte. Então o filtro dos sonhos, gente, é um amuleto típico da cultura indígena norte-americana, que supostamente teria o poder de purificar as energias, separando sonhos negativos dos sonhos positivos, além de trazer sabedoria e sorte para quem o possui. Então eu vim aqui trazer o meu filtro dos sonhos, olha só que bonitinho, gente. Ele é bem pequenininho e eu coloco ali do lado da minha cama, né, na partezinha ali da madeira da cama. Então eu acredito que ele filtra os sonhos, né, dos negativos para os sonhos positivos. Ele já tá bem velhinho, gente. Já tá com uma cor bem amarelada, né, conforme o tempo aí. Eu comprei numa feirinha aqui na minha cidade e paguei cinco reais nele. Eu acho que foi no ano de 2019, se eu não me engano, 2018 que eu comprei. Então eu sempre uso ali do lado da minha cama. A próxima imagem é do Buda, né, para atrair sorte, o Buda da sorte. Então a imagem de Buda é o símbolo de amor, paz e felicidade. Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz, né. Irá atrair sorte, fortuna e alegria para a tua casa, né. Então ele também pode ajudar a trazer calma, prosperidade, né, plenitude, positividade e espiritualidade também para dentro da tua casa. E é possível através de rituais inspirados no Feng Shui chinês trazer todas as coisas boas para você e para a sua casa de forma bem fácil. Então eu também trouxe aqui a minha imagem do Buda. Olha só, gente, que amor. É um Budinha pequenininho. Deixa eu arrumar aqui o foco. É, não é focar agora. Mas é um Buda, é um mini Buda, né. Eu acho que eu tenho mais quatro imagens do Buda, gente, aqui no meu quarto e contando com esse aqui. Mas eu vim trazer o pequenininho aí para mostrar para vocês que é sempre bom ter, né, no ambiente. Eu quero comprar um maior para colocar lá na sala. Então em breve aí vocês saberão se eu comprei ou não o Buda maior. Bom, gente, o próximo amuleto da sorte é a ferradura. Então a tradição manda colocar a ferradura, né, no alto da porta, com as pontas viradas para cima, senão a sorte vai embora. Mas há países como a Espanha que acredita-se que a ferradura deve apontar para baixo para que a sorte se espalhe por toda a casa. Então eu não sei exatamente que lado coloca a ferradura, né, se é com a ponta para cima ou para baixo. Então tu que vai escolher aí conforme a tua necessidade, né. Outro símbolo da sorte também é o olho grego. Que ele é um talismã, né, que segundo os crentes afasta a inveja e é um mal-olhado também. É também conhecido como símbolo da sorte e, para quem acredita, funciona contra energias negativas. O olho grego é muito utilizado como pingente, né, em pulseiras e correntes, além de tatuagens também. E mostrando aqui o meu objeto, né, outro objeto da sorte, olha só, gente. É um, tipo um chaveiro gigante com uma coruja e ela tem os olhos ali, né, o olho grego, os olhos gregos. Então ela é bem bonitinha também, eu adoro. E eu tenho mais chaveirinhos aqui com o olho grego também, ó. Tenho esse aqui de coração. Tenho esse daqui também com as duas bolinhas ali, o olho grego. E tenho a minha corujinha, que também tem o olho grego. Então eu sou apaixonada por esse objeto aí da sorte, o famoso olho grego, né. E o último amuleto aí que eu trago pra vocês é o quartzo branco. Então o quartzo branco é um cristal de sabedoria e cura. É, o quartzo branco ou quartzo leitoso, né, como é chamado, é um cristal de energia suave, mas profundamente protetora e harmonizante pra nossa saúde. Então a sua energia dissipa todos os tipos de vibrações negativas e neutraliza ataques de inveja e mal-olhado. Eu adoro essas pedras preciosas, né. Eu tenho algumas ali, pretendo comprar mais também. E o quartzo branco eu ainda não tenho, quero comprar. Então é isso pessoal, esses foram os sete amuletos da sorte aí pra te trazer sorte nesse ano de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado e me digam aqui embaixo em que que vocês acreditam, né. Se vocês têm algum amuleto da sorte aí que tá sempre contigo, coloque aqui nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal. E me siga lá no Instagram, é arroba Viviane Silva Mix, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus